Samuel Viana precisava fazer um teste rápido de HIV AIDS. Nesta ação solidária, ele não perdeu tempo. Em questão de saúde, eu acredito que o cidadão tem que estar procurando cada vez mais fazer esses testes para estar se autoavaliando e avaliando sua saúde, certo? Para descobrir qualquer enfermidade com antecedência. E que teste foi esse que você fez? Foi o teste rápido de HIV. E aí, o que você achou? Bem proveitoso, certo? Bem eficiente e bem seguro também, né? Por parte dos profissionais aí da saúde. O atendimento médico na escola comunitária reuniu moradores dos bairros São Francisco, Baixinha, Siriema e Bacuri. A técnica de limpeza, Cristina Rodrigues, também estava sem tempo para cuidar melhor da saúde. No local, ela fez o que precisava e gostou da iniciativa. Gostei muito. Foi um convite que me fizeram e estou achando muito legal, muito bom. O que você aproveitou para vir fazer aqui no bairro, na comunidade, nesse local da comunidade? Aproveitei para fazer o teste de HIV que eu nunca tinha feito e aproveitei, fiz, medi a pressão e aproveitei para fazer as coisinhas que eu não estava fazendo antes. Mas foi legal, muito bom. Gostei demais. A Ação Solidária ofereceu ainda teste de glicemia, tipagem sanguínea, palestras sobre saúde bocal, doenças sexualmente transmissíveis, além de outras informações. A gente espera que a gente possa conscientizar as pessoas, porque a gente sabe a quantidade de casos que a gente viu de HIV, de sífilis. E as pessoas não se preocupam tanto com isso quanto deveriam. Então a gente está fazendo essa ação aqui justamente para a gente tentar conscientizar hoje a população do bairro de São Francisco. Mas é uma ação que a gente vai promover em todos os bairros. Segundo os organizadores, a ação fora das unidades básicas de saúde é uma forma de estritar os laços entre a comunidade e os profissionais da área da saúde. A gente da Estratégia de Saúde da Família, a gente tem nossas atividades de dentro do posto, mas a gente acha muito importante quando a gente recebe esses convites, de estar visitando a comunidade, fazendo essas estratégias extra-muro, a gente aproveita para estreitar laços, tirar dúvidas, traz algumas atividades que são oferecidas dentro do posto, a gente traz para fora também, para servir a comunidade como um todo.